Aí, olha só a preocupação aí, o governo quer destruir o seu carro, se ele for um carro velho, você não paga imposto há muito tempo, hein? Essa notícia foi sugerida por Franklin MMCC, obrigado aí quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, passou uma lei já há cinco anos atrás, uma lei antiga, a resolução 661 do CONTRAN de 2017, que o veículo que não é licenciado há 10 anos e contar com pelo menos 25 anos de fabricação, terá sua condição legal extinta de vez, ou seja, se você tem um carro antigo que você não paga IPVA há muito tempo, não faz o pagamento dos impostos aí no início do ano há muito tempo, esse seu carro pode ser considerado frota extinta, e o que quer dizer isso? Você não consegue mais transferir ele para outra pessoa, e se você for pego numa blitz e coisa e tal, o seu carro é levado para um depósito para regularização. Ainda não está decidido o que se faz com o carro nessa situação, se vai para o ferro velho obrigatoriamente, o que vai ser feito com o carro nessa situação, mas o fato é que se o carro é antigo, veículos com 30 anos ou mais, fabricados há 25 anos ou mais, e com pelo menos, não licenciados há pelo menos 10 anos, serão considerados frota desativada. Então, ou seja, se você tem carro antigo, se você não paga IPVA, tem que tomar cuidado com isso daí. Eu não acho que vai dar muito problema isso daí. Se você já está com IPVA sem pagar há mais de 10 anos, é muito provável que se pegarem o seu carro, não vale a pena você pagar tudo para ter o seu carro de volta, você já perdeu ele de qualquer forma. Eu conheço um monte de gente por aqui no Rio que anda com um carro desse jeito, carro cheio de multa, cheio de IPVA sem pagar, o cara anda e fala, olha só, se um dia me parar em numa blitz, eu entrego o carro lá e falo, tchau, um abraço, fica para vocês aí, não vou, não vale a pena resgatar o carro, porque o que ele teria que pagar de multa, IPVA e coisa e tal, deixa para lá. Tem até um mercado aqui no Rio de carros, chamados carros no papel, em que você compra o carro, você recebe o carro com a chave e coisa e tal, não tem documento, não tem nada, e você anda com o carro a si mesmo, né? Se um dia te pararem o carro em algum lugar, você entrega o carro, porque o carro já está com muita multa, com muito IPVA atrasado e coisa e tal. É muito importante, no caso de comprar um carro por papel, você verificar se o carro não foi roubado, tá? Se o carro foi roubado, você pode ser preso, no mínimo por receptação. Então, é importante quando você comprar um carro no papel, dar uma checada no DETRAN se aquele carro tem registro de tecido roubado. Se ele tem registro de tecido roubado, não compra não, porque pode dar ruim para você. Agora, se é só IPVA atrasado, multa atrasada, coisa atrasada, deixa para lá. É aquele negócio, você compra muito mais barato o carro, e para quem anda, tipo, interior da Baixada Fluminense, quem anda em cidade menor, não tem problema, porque raramente tem blitz. É lógico, se você vier aqui para a Zona Sul, vier aqui mais para o centro do Rio de Janeiro, a coisa pode ser complicada. Se te pararem numa blitz, vai dar, meu amigo, perdi mesmo aqui, toma aqui o carro. Você ainda pode tentar desenrolar com os policiais, quem sabe se tiver um policial gente boa aí, né? E, enfim, a gente dá um jeito nisso daí. Se for desenrolar com o guarda, lembra da regra zero de desenrolo. Nunca ofereça propina diretamente. Sempre fala para o guarda, tem alguma coisa que a gente possa fazer para resolver isso? E se o guarda tiver interessado, aceitar esse tipo de coisa, ele vai falar, não, vamos fazer, vamos dar um jeito aqui, coisa e tal, né? E aí, deixa ele oferecer para você, porque se você oferecer para ele, é arriscado você ser preso na hora, né? Então, deixa, dá a dica, fala, olha só, tem alguma coisa que eu possa fazer para a gente resolver essa situação? Para resolver isso, para deixar eu passar com esse carro aqui? Aí, de repente, se você pegou um guarda gente boa, vai aceitar uma graninha, você dá uma graninha para ele, vaza com o carro e ponto final. Perfeitamente positivo. Se você oferece dinheiro, você pode estar pegando um guarda que não seja o guarda gente boa, que seja o guarda que acha que essas regras malucas da prefeitura, do governo, do estado, têm importância. Tipicamente, guarda recém-formado, que acha que isso ainda tem alguma lógica. Depois de um tempo, o pessoal repara que o governo é uma máfia, meu amigo. Esse negócio de lei é uma besteira, nem inventa as leis aleatoriamente, só para poder oprimir as pessoas direto. Então, essa é a dica, né? Comprar carro no papel, como eu falei, toma cuidado com o carro roubado, fora isso, vale a pena mesmo. E se você tem um carro muito antigo, mas realmente quer manter esse carro por algum motivo, né? Enfim, tem que tomar cuidado aí, saiba que, mesmo que você não tenha comprado ele no papel, mesmo que você não tenha levado muita multa, mas vamos combinar. Quem já está... Um carro com 30 anos de idade já não é um carro muito caro, porque mesmo carro de luxo com 30 anos de idade, a menos que seja coisa de colecionador, aí colecionador é outra história, a menos que seja coisa de colecionador, não vale a pena. Outra coisa é, se realmente é um carro que você usa para andar e está com essa idade toda, é um carro velho, não vale muita coisa, e se está 10 anos sem pagar imposto, se for pagar o imposto disso tudo, vai dar muito mais do que o valor do carro, com multa, juros e coisa e tal, então meio que essa lei não quer dizer nada. Melhor você falar... Só tomar cuidado, fazer de conta que não... Tomar cuidado para não ser pego em blitz, né? Isso é outra dica que tem. Aqui no Rio tem algumas contas de Twitter, alguns grupos de Telegram, de WhatsApp, que avisam de blitz na cidade, então você pode ficar, se você ficar antenado ali. É lógico, não é garantia 100%, porque se você for a primeira pessoa parada na blitz, acaba que vão te pegar de qualquer jeito, né? Tipicamente a blitz é montada, em meia hora já tem a mensagem lá dizendo que, olha só, tem blitz em tal lugar, em tal avenida, em tal rua, e aí você consegue contornar de lá, mas se você for pego logo de cara, não tem como, né? Então risco sempre tem, mas dá para diminuir esse risco consideravelmente com a informação descentralizada e distribuída. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto